Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Afecções hepatobiliares, bom pra pita. É colesterol, bom pra pita e pra capa. Ácido úrico, obesidade, diabetes, capa. Debilidade geral, convalescência, dispepsia. Opa, isso daqui pode ser bom pra vaga. Afecções nos rins, talvez bom pra vaga. Hipertensão, hipertiroidismo, toxemia. Mais pra pita e pra vaga. Ok? Então, a sinalização dele é meio que ambígua, por enquanto. A princípio, apareceu coisa pra todo mundo. Ele diz aqui que, esse site da Erva Naila, ele diminui pinta e capa, o que tá dentro do esperado, e aumenta vata. Mas esse aumento a vata, a gente pode ver, viu que ali, pelos carmas, não é um agravador de vata, daqueles surreais. Ele é picante e amargo, o vilha dele é quente, o pipaque é picante. Tá? Então, pelo vírus, a gente entende que ele pode... E a gente, ele é bom pro pita. Não. É, mas é bom pro pita porque o moraço prioritário dele deve ser o amargo, não o picante. Ok? E aí tem uma ação muito forte daquele amargo sobre o fígado. A primeira indicação que aparece dele é afecções e pacto biliares. Colesterol. Colesterol é também um problema bastante crônico de pita. Ok? É... Aí nesse site tem uns negócios maneiros. Indicações energéticas. Atrai o amor, resgata a alegria, é utilizado em banhos. Isso é mais a galera da urbana, né? Assim e tal. E pro Ayurveda, aí se tá atuando no corpo sutil. Certo? É mais como um trabalho. É... Resgata a alegria. Tá? Isso tudo tá no site do Ervanaro, você pode ficar tranquilo aqui lá, qualquer dúvida que você tiver, você dá uma olhada lá. Mas só nos doces, já falei, esse aspecto da diabetes e do excesso de obesidade. É o que... O excesso de peso, a obesidade, é o que tá mais em moda aí das... É o que? Pílula de alcachofra que toma? Tem de tudo. Tem chá, tem pílula, tem comer, tudo. Tá? E ele fala aqui, essa planta pode ser tomada em períodos prolongados. Ou seja, o ripaque picante dele não é drástico. Dá pro vato usar. É... O chá tem que ser consumido logo após do cozimento. Porque senão ainda fica... Induz toxina. É... E se torna tóxico rapidamente. Alecrim. Alecrim, alecrim, doado que nasceu no campo sem se semear. Sem ser semeado, o que que significa? É pita. É pita. É pita. Vamo sobre um objetivo. Assim, à toa. Um bicho já blulululululululul. Ok? É... Aumenta a pita. Olha só como a pita funciona. Reduz vata e kafra. É... Tá claro isso pra vocês? Alecrim. A galera que tá na pizza vocês não precisam ter dúvida. Diminui kafra. Ok? Indicações, enxaqueca, aumenta a imunidade, diminui cansaço mental, equilibra a pressão arterial, que é um aspecto importante, ou seja, ele atua no viranavaio, dor de dente, tratamento de caspa, queda de cabelo, bronquite, ressaca. Essa parte de ressaca mostra que ele tem algum raça tíquita. Então se ele tem algum raça tíquita, em algumas condições podem ser usadas para tíquita. Principalmente se você misturar o ar, por exemplo, com um dente de leão, um coentro e uma erva doce. Coisas que você vai puxando para amar. Entendam esse conceito assim. Se vocês entenderem esse conceito, tudo está resolvido. Você tem que puxar a erva para o lado que você quer. Nenhuma erva é boa para a vata pitocafa, num sentido assim tão absoluto. Olhem muito mais para onde está o vetor que você quer puxar daquela erva. Como é que você puxa aquela erva? Se você, por exemplo, quer uma coisa que seja extremamente forte para pita, você vai botar as ervas que são mais amargas e adstringentes de viria e doces, de viria e de chita e de vipaque, no geral, tendendo para o maduro e não para o catu. Se você está querendo fazer um tônico para pita, se você está querendo fazer uma desintoxicação para pita, você vai tirar o maduro e você vai botar o vipaque e catu. Aí você pega essa erva e põe ela como algo em torno de 50% da forma, 60% da forma. Essa erva pode ser ela e outra em mais igual proporção. O Ayurveda usa muito esse conceito assim. Balachogam, Bringarajamalac. Sempre tem duas ervas que são o casal perfeito. Essas ervas, se conversam, por exemplo, agrião do brejo e dente de leão. Coisas que o Ayurveda ao longo do tempo vê uma afinidade grande entre duas ervas que têm propriedades muito próximas e que, no geral, elas têm efeito sinergético. Ok? Aí botou essas duas ervas no topo. Botou cada uma delas com uma proporção 4. Aí você pega outras ervas que não têm uma clareza vetorial tão grande para aquilo dali. Mas você sabe que os carmas deles estão atuando no sentido que você quer. Então, por exemplo, você está pegando uma erva que ela tem o virial ursino, mas ela tem uma ação muito grande em termos de atuar sobre o fígado. Que é o que você está fazendo daquela fórmula lá para o pita, ok? Aí você põe ela na metade das outras ervas que eram as ervas campeãs. Aí você tem 4 da erva campeã A, 4 da erva campeã B. Aí 2 das ervas que são... Põe mais uma ou duas ervas desse tipo. Que é as ervas que são auxiliares, ok? Elas não estão dando o vetor principal, mas elas estão entrando na onda do vetor principal, ok? Essa erva auxiliar, ela vai ter essa característica de auxiliar pelo pitaque, pelo lugar ou pelo vírus? Ou pelo karma. Pode ser as 4 coisas? Não tem uma preferência? Não, não tem. Porque assim... Como é que você vai justificar aquela erva que ela está empilhando naquela fórmula? Você vai falar porque ela tem esse karma, ele vai entrar. Mas aí, assim, suponha que ela tem a característica de atuar sobre o fígado, que é o que você estava procurando. Mas ela tem todos os outros aspectos contrários. Aí você vai falar, nossa, isso daqui, ela tem que ter uma participação um pouco menor. Porque ela está adicionando muito. Então, às vezes, você não vai usar ela na forma de dois, você vai usar ela na forma de um. Entendeu? Para você, assim, tudo, quanto mais os... Quanto mais guna, karma, raça, viria, pipaque, for para o sentido e para o barco, for para o lugar que você quer, mais ela vai entrar na forma. Quanto mais aquilo dali for testuando, e o primeiro que você vai olhar no geral é o viria, junto com o karma. Então, o raça e o vipaque são mais frágeis nesse sentido. Aí você dá mais importância nesse sentido. E aí você tem que aprender se aquela erva tem um viria, muito viria mesmo, ou se é um viria meio... Dá mais importância ao viria. Ao viria. Ok? Porque é pra bá, viria, vipaque e raça. Em termos de ação farmacológica. E acima disso, em um certo grau, karma. Ok? Aí você formou lá. A galera do 4, 5. A galera do 2, 3. A galera que vai ser a galera do 1, 2. São as ervas que não são com efeito exatamente relacionadas ao karma que você está querendo. São ervas relacionadas à composição da digestão daquilo. É normalmente quem entra aí. É gengibre, coentro, canela, cravo. São ervas pro agno. Ok? Pra fazer com que aquilo dali seja melhor metabolizado. Pra pita vai ser coentro e, de repente, um pouco de cominho. Pra vata vai ser açafétida, vai ser cominho, vai ser gengibre. gengibre um pouco menos. Pra capa vai ser pimenta do reino, vai ser canela, vai ser cravo, vai ser gengibre. Essas vão entrar numa proporção de 1 em relação ao 4 ou 5 que era. Mas elas, por exemplo, pra capa, você vai usar muito dessas ervas picantes, pra vata você vai usar um pouco, pra pita, no geral, você vai usar a menor quantidade. Aí, nisso daí, você formou o bolo. Ok? Se você tiver formando um bolo que é pra pita, no geral, você vai ter a tendência a preferir a infusão fria. Se você tiver com uma tendência pra produzir as coisas mais pra vata, no geral, você vai fazer ela na forma de decocção, porque vai usar muita casca, etc e tal. E, se for pra capa, você vai, no geral, ter a tendência de fazer decocção ou infusão quente. Certo? Por exemplo, se você pegar a canela ou o cravo e jogar uma água quente ali em cima, aquilo já solta bastante efeito. Ok? Mas a marapuama, não. Todos os tônicos que são com esse bipaque mais madura, normalmente a gente precisa ficar cozinhando muito tempo. A alca-suz parece ser uma exceção. Eu já vi uma história de que o alca-suz, você não deve fazer decocção dele, mas sabia essa informação uma vez e não explicou muito bem o porquê disso. Então, essa informação tá sob análise, assim, ainda tá em cima da mesa, pra ter um carinho, você procede ou não. Entendeu mais ou menos qual é a ideia dessa história dos compostos? Isso daí, no geral, se você pegar aquele livro do Tierra, o Planetary Apology que eu te mostrei, você vai ver que segue muito isso. Ok? E isso, no geral, você consegue fazer. Se for folha, você usa na forma de infusão, ou quente ou infusão fria, dependendo se é mais pra carfa, ou carfa e bata, ou se é pra pita. E se for mais raiz, caule, partes duras, decocção. Partes moles, infusão. Ok? Aí, tem algumas vezes, quando você começa a ficar mais pro, assim, que você faz a decocção e, no final, você põe as folhas pra fazer a infusão. Certo? Isso daí acontece também. Não adianta você fazer decocção de alecrim, de orégano, essas coisas e tal. Isso você joga no final. Você falou sobre infusão fria? Infusão fria, você pega o negócio, põe de noite na água, e o mel se toma. É rima. Acho que o infusão quente é fã. Não lembro, eu vou com o nome deles todos. Mas tem infusão fria, tem infusão quente, tem decocção, tem com uso de álcool também. Certo? A parte de medicação de óleos, que é a parte divertida, e produção desses xaropes, etc. E tal, tudo dando certo, módulo 4. Ok? Eu já falei, então, do alecrim. O alecrim é muito bom pro cabelo. É? E é bom também pra fazer a melhorada de digestibilidade das carnes, principalmente, carnes vermelhas. Certo? É melhor tomar chá ou colocar com o tempero? Na carne? Sim. Deixar ele na carne um tempo, junto com o mamão. Mamão é uma coisa que nós utilizamos pra deixar cozinhando. Ou limão. Certo? Deixa com limão e alecrim ali um tempão. Aquilo dali vai aumentando a digestibilidade daquilo antes de você cozinhar. Certo? Que nem você já comeu um ceviche. Ceviche é cozinhado só no limão. Ok? O que é ceviche? É um sushi peruano. É marinado no limão. E ele tem esse efeito também de limpeza. O alecrim. Logo ele tem a má. Você falou limpeza, você pensou em a má. Você pensou em cicatrização, você pensou em cachai. Você pensou em desobstrução, você pensou em tíquita. Você pensou em nutrição, você pensou em madura. Você pensou em fortalecimento, você pensou em ácido. Qual foi o que faltou? Ah, salgado a gente quase não faz aqui. Salgado não tá muito nas plantas. Salgado você normalmente pensa quando você quer fluidificar a mucca. Em algum grau pequenininho. Em um grau maior quando você quer aumentar o apetite. Em um grau maior quando você quer fazer vomitar. Alecrim. E o alecrim, ele tem o efeito de melhorar a função mental. Então, pra fazer o óleo medicado com o alecrim, é uma coisa que vai deixar a cabeça mais inteligente. Certo? Ok? Sobrevivemos. Alfazema. Lavândula. Oficinares. Ou a nossa querida perfumadora de todos os sabonetes, xangus, cara, quase tudo na vida. Certo? Porque a lavanda, ela deixa o sistema mental bem mais estável. Ok? Ela é excelente pra valer. Pra todo mundo. Ela é muito sádica. Eu tô aqui lavando, eu uso em todo o sabão de pó. Por que você queira imaginar? Mas, você não deve usar isso em uma dose forte. Lavanda é sempre assim um marginal da forma. É uma pitada. Elas devem ser usadas pra pessoas com muitos espasmos, gases, ele é carminativo, cicatrizante. Agora, atenção. Ele é colagogo, diurético, estimulante, sudorífico. Ou seja, nas fórmulas, tanto pra vata quanto pra pita, você pode usar um pouco de alfazema. Vamos ver o que que... Ah, não tinha alfazema lá no... Tanto na outra. Tanto na outra. Então, o que que... Vê como é que eu ia vender bonito assim. Não tinha lido isso daqui, eu juro. Adivinha o efeito sobre os doxas? Diminui vata e pita, aumenta a cava. Mas isso não é mágica. Vocês estão vendo que, a partir dos karmas, você sabe quais são os doxas que vão estar atuando. E a partir dos karmas, dos doxas, você sabe quais são os raças que vão estar ali. Se ele tem esse efeito de limpeza, ele é porque ele tem o raça de pita. Se ele tem esse efeito carminativo, é porque eu não tenho o raça de âmigo, ou é porque eu não tenho o raça de catu. Se ele não tivesse o efeito expectorante, era porque ele não tinha o atributo de neida. E aí, provavelmente, ele seria bom pra cá. A lavanda aparece aqui, como coisa pra... Não, não parece. Então, não parece com nada em relação ao estômago, fazer com que a digestão fique melhor, não sei o quê. Então, não é bom pra cá. Entendeu? E depois que aparece é vômito. É, mas o vômito pode ser, não é principalmente pra carros, mas pode ser em outras situações também. Então, o vire dele é frio, o que torna ele mais propenso a cuidar de pita. E o vipaque é picante. Ou seja, é bom pra pita que tá muito estressado no trabalho, quer matar todo mundo, não sei o quê e tal. E sente uma digestão difícil, às vezes, porque comeu uma gordura no almoço, foi comendo um lugar e aquilo pesou, não sei o quê e tal. Sente os gases, tem os conchudidos, certo? Mas, principalmente, a lavanda, ela não é um efeito tanto fisiológico. Ela é um efeito mais pra aumentar a sátum. Ok? Então, óleo essencial de lavanda também, pros pitas, põe no travesseiro. Foi? Anis estrelado. Vocês conhecem? O que vocês conhecem do anis? Oi? Gostoso? É, desmaiado. Perda de apetite, afecções respiratórias, queixas digestivas, cansaço, afecções da bexiga, inflamações, lombalgia. Quero lá, manda aí vocês. Pra que que ele é bom? Pra vata. Pra vata, por quê? Lombalgia. Lombalgia, mas quem? Questões digestivas, como gases e desconfortos, vamos só terminar o ovo pro vata. E perda de apetite. Ok? Calma, isso tudo é pra vata. E pra pita, o que que tem, aparece aqui, bom pra pita? É, aparece essa questão de inflamações, que a gente precisa ver, cansaço, eventualmente diarreias. A pita ainda tem algum efeito aí. Beleza? Vamos combinar aqui. Deve ajudar. E pra cá? É, perda de apetite e afecções respiratórias, tosse, bronquite, catárroa. É, principalmente em náuseas. Então, assim, vocês acham que o anis é uma coisa picante ou não? Um pouco. Levemente picante. Então, levemente picante é uma coisa que você sempre pode usar pra vata. Vata. Mas cafa pode entrar também. Pita, se você não usar uma dose muito grande, parece que vai ajudar. Quem é que, é... Qual que vocês acham que é os raças desse Budel aqui? Ele é caturro, mas suavemente caturro. Ele tem o guna de snigda, porque ele atua na parte pectorante. Maduro. maduro, por quê? Porque ele tem... Eu não lembro, é bem maduro. É... 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 A parte de cansaço, essas coisas de torna lombar. Ele tem uma atuação dentro do que eu chamo a Ayurveda de apanavaio, porque ele atua nessa lombalgia, aqui nessa região do intestino grosso. Certo? Então, ele provavelmente é o quê? Maduro. Caturro. Um pequeno dose. Caturro. Uma dose maior, mas a princípio não parece ser nem cachai e nem... É... Não parece ser de cachai e nem tícto. Tícto. Não parece? Por quê? Quem é? Cadê o fígado aqui? É... Tícto. Dificilmente o negócio é fígado, é tícto e não aparece no baixo no fígado. É... Essas queixas digestivas também... É, mas essas queixas digestivas são náuseas, gases, comportos pós-prandial, diarreias, com dor abdominal espástica. Náusea na fígado? Náusea normalmente na fígado. É mais estômago. Mas diarreia... Diarreia é mais o quê? É cachai. Bom, aí agora a gente... E aí o vira dele deve ser quente e o vipaque dele deve ser... É... Como é que é o nome disso? É... Catu. Vamos ver o que a gente acertou aqui. Ele abaixa cafivata, aumenta pico. Está dentro do esperado. O raço dele é picante, mas deve ter aí também um pouco de maduro. O vira é quente e o vipaque é picante. A princípio, a gente está dentro do esperado. Estimula a clara evidência da mente. É regido por Vênus. Ou seja, ele deve ter algum aspecto relacionado ao mundo afetivo, à sexualidade. É... Ajuda na entrega dos sentimentos e no desprendimento das emoções. O que isso significa? Ele atua aqui e atua aqui. Ele deve ser bom para o cafa que está chorando, que o namoro terminou, que não sei o que e tal. Certo? A clara evidência é muito bom. A clara evidência é mais para Vato do que para Vato. não quer muito ficar clarividendo as coisas, não. Vato quer só botar elas para funcionar. Vato que adora de falar do futuro, de não sei o que, das energias superiores, sutis, ou qualquer coisa que você queira chamar nesse sentido. Então, vamos terminar aqui o A com aça-peixe. Conhecem aça-peixe? Sim. Bom. Bom. Aqui é, usos e propriedades. Folhas de intercursão, infusão por propriedades balsâmicas. O que é balsâmica? Aquilo que trata o pulmão. Caso de gripe, bronquite, tosse persistente. Ou seja, já é bom para a cafa, ele é catu, ele tem esnígda, ele tem lagu, porque o catapo sai, né? Ele tem bem amargo também. Vamos ver aqui. Pode ter um efeito, parece que tem um efeito diurético. Diurético significa estimular o apana, a vena vai, e quem são as coisas que fazem isso? Normalmente é o catu, que aumenta a circulação e tal. O amargo também pode estar aí para abrir os canais. Tratamento de hemoptise, abscesso interno, diurético, para eliminar cálculos genais. Criões quentes preparados com a raiz, cura de traumatismos e contusões. Então, basicamente, ele trata a cafa, ele tem em algum grau um efeito bom para tratar a horaça adato, para diminuir o inchaço, ele é uma arma muito boa para a cafa e, se a gente usar com o devido cuidado, a gente pode usar naqueles casos de pita que a pessoa vai com o catalano amarelo, qualquer coisa assim, porque ele não parece ter essas características de catu, de picante. Vamos ver o que está escrito aqui dele. Ele abaixa, bate e pita e aumenta a cafa. Estranho ele aumentar a cafa. Porque a horaça dele é doce. Tá bom, mas... Mas vê se tem na faixa mesmo, porque aqui não tem não. Ah, isso daqui é aveia. Porque veio na faixa da faixa feixa. Então, viu? Não era ele. O que é que não tem? Indicações e utilizações. Afecções pulmonares, diuréticos, dores musculares e dores reumáticas. Isso daqui, dores musculares e dores reumáticas, significa que é bom para vata. Significa que o vipaque dele tem a tendência de ser quente. O vipaque. O vipaque catabólico. Tudo que ajuda a vata, no geral, tem que ser vipaque doce. Certo? A aveia. O que vocês conhecem da aveia? A aveia tem horaça doce, como todas as graminhas. Ela tem um vipaque doce, como todas as graminhas. Ela tem um vipaque frio, como o trigo e como o arroz basmati e poucos. Ela é muito boa para vata e para pita, desde que para vata você faça ela cozida. E ela não é tão ruim assim para a cafa, se você come ela na forma de farela ou com picantes. No caso, fazer leite de aveia para vata não é uma coisa boa. Não tem problema, porque você vai estar deixando ela menos seca. em gal de aveia, então se for de leite então é melhor ainda para vata, porque não tem muito para te ver. Certo? Mas aí tem que ser para no verão para vata, porque isso daí vai ficar é muito frio, que o leite é frio e o aveia é frio. Então, pode botar um carbozinho, gengibrezinho. O bom do vata é que a gente pode comer quase tudo, se for com Bepak doce e se for com uma erva para que não tenha agne para aquilo. Certo? O pita normalmente tem que comer as coisas sem o picante para não ficar com mais fome depois e o vata tem que comer as mesmas coisas que o pita come em um certo sentido numa quantidade menor mas picante suave. E isso é importante, o vata nunca deve comer coisas com picante forte. O vata não pode comer pimenta, nesse sentido, só pode comer picante suave. O vata é o campeão do manjericão inteiro. Porque aquilo aquece de uma maneira suave. Ok? Picante e ácido junto, picante suave e ácido junto é a felicidade na vida do vata. Um pouquinho de sal, então, vive. E aí, galera, vocês aguentam aí o nosso último round até o almoço? O que seria mais um round? É 20 minutos. Um pouco de boa, mas acho que ele é mais de novo. A verdade é mais para a prática. Depois do almoço... Depois disso aí a gente lê, a gente aprendeu, já deu para absorver bastante a ideia, né? Vamos para a prática, gente. Olha a outra, querendo ligar o liquidificador. Vamos dar uma passada rápida nesses aí. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.